Oi, tudo bem com vocês? Nós somos o Tridiversão E eu sou a Luan E eu sou a Mandinha E hoje nós estamos aqui pra fazer o desafio da maquiagem sem espelho Quem se maquia mais bonito sem espelho Vai ser bem difícil Eu não sei nem maquiar com espelho como maquiar sem espelho Porque eu tô bem acostumada a fazer maquiagem no espelho Mas vamos tentar, né? Eu só sei passar batom Eu já passei batom no ônibus E antes de começar a gente vai mandar uns beijinhos especiais Um beijinho pro canal The Black Gamer Um beijinho Desculpa Pra Vitória Calheiro de Crissimau De Rio Grande do Sul Crissilma Desculpa, é porque o seu parece um V, produção Um beijo Um beijo pra Grazi Martins E um beijo pra Ana Alice Então, se vocês querem assistir Vem com a gente Gente, amanhã vai ter festa de Halloween, tá? E aí a gente vai gravar um vídeo E o Halloween não vai ser amanhã Só que a gente come agora amanhã Porque... Não, produção, você pode postar no Halloween É, produção pode... Um, dois, três, já Gente, vamos pegar a base Você pode passar para o batom? Não sei como melhor usar batom, mas vou pegar a base Passar aqui nesse muro não Aqui nesse meio Tem que passar bem... É muito difícil É porque... Eu não sei quanto eu passei de base Porque eu não espelho com esse contato De bolinhas tem Fora também pode, pode Eu não vou nem saber se espalhei direito Eu morrei, produção Morrei Não posso dizer Pode Espalhei direito Mais duas, produção Ai, produção Que malvada A produção não quer dizer se eu espalhei direito Gente, eu espalhei direito Tô borrada, produção Eu tô olhando pra lá como se tivesse algum espelho Mas não tem nada Posso ver o contato do dente? Ainda tem base aqui Eu não espalhei Pera aí Passa a base no pescoço Não esqueça de passar a base no pescoço, menina Senão a cara fica de uma cor de pé E o pescoço de olho Acho que foi E agora? Diga pra quando vocês tivessem feito Passa a mão pra ver se espalhou Passa a mão pra ver se já espalhou tudo Vou arrumar uma cor que você gosta que não seja mesmo Roxo Acho que foi Ela pegou meu pincel limpinho De passar a base clara e tá passando roxo Esse aqui é o espaço super escuro Tá demais Não é pra estragamento de maquiagem Eu quero ficar parada de chorar mas não consigo Tá tentando fazer degradê? Não Eu acho que no tempo eu vou ganhar na linha dele eu acho que na semana que vem Ficou rosa produção porque o pincel tava rosa É muito difícil Eu tô concentrada Eu tô com medo Ai Jesus Espalhei Ai 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 A mesa quase que é de um sóf que não é de vinho Ai 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 Nossa pincel Produção quando acabar o vídeo a gente vai poder ver a nossa maquiagem Ai meu Deus tem nossa brancelha Eu sei que tem Meu maquiagem ficaria bonita se tivesse um espelho aqui sabe Eu passei Passei embaixo Eu não sei porque eu tô fazendo os dois óculos Sabe porque eu tô espalhando Tô ótima Não tô a produção Cadê a blush Nossa A blush Tô acabando Falta o blush Rímel Rímel Tinha Velho Rímel Foi o meu primeiro amor Boa? Ah tá obrigada Cara Professor onde é que tem blush Porque eu sei que tem espelho Eu tenho blush aqui Eu vou deixar minha Deixa aqui a hoxa O sujeito todo Abaixo do olho É só você abrir assim Peraí Como é que eu... Peraí tu abre assim ó Não dá pra ver Ah ela é muito feia Ela é muito feia Eu que peguei Você ficou muito feia É blush Vai ser blush nevada né Pritza Eu já acabei passando de pé Mas você não sabe passar pra trás Mas tem que passar depois Ah é? É Ah é? Passa esse aqui Não gosta de batomate Não sabe Não sabe Vai ter que... Ah isso aqui seca depois de um tempo Passa esse É um desafio desafiador Esse é fácil Só vou que tá torta A minha também deve tá Acabei? 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 Acabei Não Deixa eu ver você Eu tô pior Não tô Ai meu Eu tô pior produção Tô passando sem camada de batom A boca dele não tá torta Se eu tivesse um espelho aqui Mas eu vou procurar ficar do que o outro na boca Podemos ver? Não Deixa eu ver se eu acabei Acabei Então fiz vestidos Não tem que filmar nossa reação A ver a maquiagem Cadê? Tá bom Jesus Cristo Ela passou sombreticinha Menor mais Um tá mais claro Um tá mais claro Bota um safado aqui Dá pra ajeitar Meu Deus Olha isso aqui Eu esqueci de limpar Ah Pera Vai ficar bonito Deixa eu olhar pra você Bonito Bonito Não está Porque ele tá rosa Deixa eu ver você Deixa eu ver você Aqui tá rosa Pronto Mas então Três vestidos Esperamos Ah Esperamos que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Aqui embaixo Se inscrevam no canal Aqui embaixo E se inscrevam no meu canal também Que eu queria um canal novo É Pra quem Ah Até que se eu não me canal Pra as pessoas Que se interessam Que gostam Da língua inglesa Cara Ela tem medo De matar um bicho Desse tamanho E o nome É Lula Tomás Então Beijinhos pra vocês Tchau